Um golpe que só ela tem né, que executa você, não importa a vida, é um golpe que a sua combate e executa. Opa olha aqui, usa o body charge. Ela é resistente, rápida e quando está prestes a morrer ela fica invisível, é só um clone. Olha o do infiltrator, é chato. Nossa, eu peguei feio mas está bagulho. Cabeça, errei. Olha a Nemesis ali, peguei, agora não escapa mais. Também cuidado né, para usar o melee pesado nela, porque a Nemesis geralmente escapa. E você fica vulnerável nesse tempo que você carrega o ataque e... Eu acho que é Nemesis, não, não é um ataque super. Toma. Um pouco de trabalho, time. Um pouco de trabalho, time. Um pouco de trabalho, time. Um dos inimigos está regrupando. Ahn, Wave 9, velho eu estou muito bom. E aí? Ah, aqui eles vêm Ali já temos a primeira vítima Já caiu no mapa É porque a entrada fail Já apareceu mais querendo cair Ah não, sai granada, sai granada Isso, isso Uma granada pode acabar com o tolo Na cidade Eu não faço por que eu zerbar aqui, Shard Pronto Nossa, eu errei o Shardwave Como, mano? Ah, agora não fiz efeito Nossa, esse é o míssil do Atlas Cuidado com ele Um challenge melhor assim, né? Nossa, eu não vou morrer Ah, caiu Felizmente eu tenho o Med kit Med gel, aliás Med gel você consegue também nos kits de suporte Vamos falar Você pode encontrar facilmente no kit veterano Ou com alguma certa dificuldade no kit recrito Deixa eu tomar uma distância do Atlas Que eu também vou trabalhar bastante Aqui Tá bom Obrigado Não precisa de um golpe Olha ele aqui Nossa, eu nem tinha visto Cuidado que ele tem um golpe nele Ele não pode te pegar Pra garra dele E te matar automaticamente Com uma fêmea Olha o mesmo tamanho comparado com ele Posso morrer Ou não Ah, eu tenho um dinheiro sobrando aqui Então, quer dizer que deve ter uma turret por aqui Deixa eu dar uma recuada Pegar uma missão Ah, suave Opa E aí, mano Tá tirando, truta E o game Talvez hoje ainda Saia um vídeo de Minecraft Que eu tô pretendendo fazer com o colega de sala Amigo de sala Menzo Opa Quase Eu acho que esse é o fim Nossa, 50 biotic kills Biotic kills Mano Eu acho que eu nunca Nunca fiz isso Primeira vez pra tudo, certo Agora vai ter a última missão Ah, odeio essa missão Você tem que hackear esse bagulho Você tem que tomar conta dessa área Essa área Aqui Antes do tempo acabar Ainda bem que eu não usei o cobra Se cobra, senão eu queria Desperdiçado Ah, não Peguei o cara errado Tem uma granada que vai estourar no meu pé Fica até te apléxico hoje Foda Normalmente Isso seria bem simples Mas eu tô sozinho Engraçado também Que não entrou em ninguém Hoje já é dia 3 Não é muita gente que tá jogando A demo Normal Aí, a Phantom Vadiazinha Morreu Curti essa Ela subiu Tipo, teve mó trabalho Pra subir a escada É isso que deu É tudo bom Olha Olha o que os sapatos estão fazendo Tem uma Phantom aqui Tem Tem um Tem uma turret ali Tem um turret que vai ser o problema Deixa eu destruir logo essa torta Ah, o maldito jogou uma granada aqui Caraca Olha como é que a granada Opa, completei o objetivo Posso sair daqui Foi meu último medial Ai, ó Safado Foi meio cagado Mas valeu Você, filha da puta É a Phantom Quando o combate não é corpo a corpo Com a Phantom Ela tem Não sei o que ela tira Ela usa a mão dela Pra fazer Não sei Ela tira umas agulhas Eu não sei, velho É um bagulho Nossa, safado Ah, nossa Caiu É difícil fazer uma Phantom Eu cair Nem acredito que eu fiz isso Aê Boa, bruxão E... Tá aí o cara Colocando o outro Aperante Fica a dica Mate o engenheiro O engenheiro Além de Colocar as talents no chão Ele ainda Conserva o Atlas Segura o Atlas Então Você deu Tipo Você deu muito dano no Atlas Ele em dois segundos Pode recuperar Todo esse dano Que você deu nele E completei o objetivo De bronze Primeira vez Que eu completo O objetivo sozinho Tá Agora tem o último round Wave 11 A onda 11 Vamos falar Que é a extração A gente tem que esperar Nessa área Não Você não precisa esperar Exatamente nessa área Mas ficar perto dela Até o tempo esgotar Aí quando o tempo esgota Vem a shuttle Vem te tirar daqui Não é necessariamente Obrigatório Você passar todo o tempo Dentro daquela área Mas é fundamental Que você Fique na área Quando o tempo acabar Aí você ganha Uma premiação extra Você consegue Fechar a missão Sim Mas Se você ficar lá dentro Você ganha Uma experiência extra Só espero que não venha um Atlas Aqui Senão vai Enferrar todos os meus planos Meus planos De ser feliz Ai Tô meio granado Ai Não Não Isso Sai Sai Ah Vou ficar por aqui Tá muito feio Tem dois Guardians Que eu quase não matei E mais o Atlas Que novo Esse spawner Depois da escada É da hora Feliz Eu não consigo Bater esses Guardians Matei 75 Nossa É a primeira vez Que eu bato 75 Caras com a shot Hoje é o dia De primeira vez É uma coisa Também fica a dica Não adianta Usar melee pesado Ele vai ignorar Completamente É eu enganei o Atlas Agora eu acho Que eu consigo Ficar aqui Quietinho Até o tempo acabar Nossa O que que o cara Tá fazendo lá Se eu tivesse Uma cobra nisso Eu tava bom Ah O último kill Antes Não Esse é o último Ah Ela veio a shuttle Chegou E o fim de mission Só que é Eu não vou ganhar Quase nada Porque o Challenge Bronze Eu tenho um nível bom Vamos falar Eu sou um nível Um pouco maior Se eu fosse assim Nível 10 Seria muito útil Ganhei 15 mil de créditos 10 mil 106 mil de créditos 106 mil de créditos 106 mil de créditos